Olha gente, meus bichinhos já estão tomando mingau, eu coloquei nessa vasilha de isopor aí e eles estão tomando mingauzinho deles, graças a Deus eles já estão pegando, já estão ganhando peso. E eles vão ficar futuramente muito bonitinho. Olha a primeira alimentação dos gatinhos, eles já estão comendo ração, só que eu corto bem pequena para eles comerem. Aqui tem um nenê, né meu filho? Ele está subindo aqui na minha perna, eles já estão comendo, graças a Deus, eles já estão bem espertinhos. Eles já estão gostando da ração, já tem dentinho e eles já estão comendo. Esse aqui ainda gosta de leite. Aqueles lá não. Esse aqui, olha. Ainda quer tomar leite, olha. Não é, meu filho? Não é, meu filho? Eles foram abandonados, gente. Não sei como pessoas conseguem abandonar um bichinho desse que não faz mal a ninguém. Eles tinham mais ou menos 10 centímetros, muito pequenininho. Ainda nem andava direito. E agora eles estão bem fortinhos, bem fofinhos. E agora eles estão com a minha perna. E agora eles estão com a minha perna. Vamos lá. 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 Vamos lá.